Oi gente, eu sou a Drick e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo de transformar a marmita. Eu preparei as marmitinhas, que eu preocupo poder comer na semana. Mas é o que acontece quando você tem dias que você não tá afim de comer aquela marmita. E aí uma coisa que eu costumo fazer nesse dia é transformar a minha marmita que já tá pronta. Então hoje, gente, a marmita reformada é essa daqui, gente, que tem abobrinha refogada, purê de abóbora, tem franguinho e arroz negro. O passo a passo dessa marmitinha aqui, eu vou deixar o link do vídeo na descrição. E agora vamos reformar a marmita. Bom, gente, pra reformar a marmita de hoje, eu vou contar com a ajuda de 3 ingredientes a mais pra poder colocar aqui na marmita. Hoje eu vou usar o queijo mussarela, vou usar o milho, que inclusive já está aberto, e vou usar o requeijão sem lactose. Gente, requeijão sem lactose é só porque aqui em casa meu namorado tem intolerância à lactose. Então tem que ser, né? Senão ele não vai dar tudo errado lá pra ele. Mas pode usar o requeijão light, requeijão comum que vocês gostam, estão acostumados. Então, agora, gente, tchananãã, vamos lá. Eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer aqui. Esse franguinho aqui, ele tá em cubos, eu quero fazer ele desfiado e eu vou usar o meu processador. Não, processador não, ah, que louca. O meu... como que chama isso mesmo? Caracas, me deu um branco. É... mixer. Vou colocar o franguinho aqui. Vou processar o purê de abóbora. É abóbora comum, esse que eu usei. Vou misturar junto com a abobrinha que eu quis ser folgada. Bom, agora eu vou misturar aqui esses dois. Tá tudo bem misturadinho. Eu vou agora, só pra fazer um tchananã, colocar... Tá bom, fizemos o cheiro antes. Uma colherzinha de sopa de requeijão. Vou arrumar aqui o franguinho. Vou colocar o purêzinho. E vou colocar também uma fatia aqui do queijo muçarela. Eu usei aqui uma fatia e meia. E agora, eu vou colocar o orégano aqui. Colocar no forno e o tempo é só até o queijo derreter. E aí E aí E aí Música Gente, agora vamos para a minha parte preferida, que é experimentar. Meu Deus! Coisa mais linda que ficou. Gente, parece aquela marmita que eu mostrei para vocês no começo. É um outro prato, é uma outra... Sim, completamente diferente. Ai, eu fico muito empolgada com isso. Agora vamos ver se também está gostoso, né? Porque não adianta ficar lindo e não ficar bom. Tchan, tchananã... Gente, sério! Nossa! É uma nova comida, é um novo sabor, é maravilhoso! Deixa eu comer aqui, porque está muito gostoso e comida fria, ninguém merece. Bom, gente, então esse foi mais uma transformação de marmita. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu continue com esse tipo de vídeo, escreve aqui nos comentários. Drica Transforma! Porque eu vou saber que vocês gostaram, que vocês querem. E me acompanhar no Instagram, que lá estou sempre mostrando o meu dia a dia. Drica com K, ponto oliv com dois L's. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau!